Ai, eu não tô muito bem. Amigo, lembre sempre de mim, por favor. Lembre sempre de mim. Ai. A gente consegue chegar lá. Eita, olha o tanto de lobos que tá vindo pra cá, Gelinho. Vamos atacar eles. Ai, se os lobos saiam daqui. Eu queria tanto poder explorar outros lugares, mas os meus pais falaram que eu não posso sair da neve. Ai, lobinho, sai daqui, lobinho, sai. Se eu for pra outro lugar, eu posso passar mal. Sai daqui. Eu vi uma alcatelha de lobos pra cima de mim. Vai embora. Saiam daqui. Então, eu preciso procurar algum método pra me tentar sair daqui. Ou, não sei, mas sai daqui, seus lobos. Me deixam em paz. Saiam daqui. E o que deram um jeito? Eu queria tanto explorar. Eles falaram tanto daquela ponte. E eu só queria descobrir o que é que tem lá. Mas, eles falaram que se eu saísse da neve, eu começava a passar mal. Então, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu queria tanto... Olha que lugar legal. Eu queria tanto ir lá pra baixo. Eu queria tanto passear por aí. Dar umas caçadas por fora. Mas, os meus pais não deixam. Eles falam que eu passo mal. E assim, o Babyzilla não saía da neve de jeito nenhum. Caso ele saísse, ele iria derreter até a morte. Já do outro lado, um Babyzilla, que foi gerado dentro de um vulcão. Ele não podia entrar na neve. Ah, eu queria dar um jeito de explorar mais por aqui. Mas, eu não consigo entrar na neve. Caso eu entre lá, eu começo a passar mal. Então, eu não sei o que é que eu posso fazer. Eu só queria... Eu já explorei todos os lugares, menos a neve. Então, eu queria dar um jeito de entrar lá. Aí, o que esses bichinhos querem? Sai daqui, seus pequeninos. Vocês não têm nem tamanho pra querer brigar comigo. Ai, saiam daqui. Sai, sai, sai. Peguem fogo, peguem fogo. Não, não, não vai. Sai, me deixe em paz, me deixe em paz. Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Eu só quero ir pra neve. Me levam pra conhecer a neve, vai. Já que vocês querem briga, me levam pra conhecer a neve, por favor. Sai, sai, sai. Me deixe em paz, me deixe em paz. Cara, ele não morre. Olha, aí, finalmente. Então, eu queria dar um jeito de conhecer a neve. Mas, olha, é só eu chegar próximo que eu começo a passar mal. Eu não consigo, eu não consigo ir até lá. E sempre foi o meu sonho conhecer um lugar novo. Esse lugar é a neve. Eu espero um dia encontrar. Olha, tem outro Babyzilla ali em cima. Olha, eu vou chegar mais... Olha, ele, aparentemente, ele é azul. Olha, o meu limite é por aqui. Eu não consigo ir mais além do que isso. Ai, eu já sinto incômodo. Oi, Babyzilla. Olha, você é igual a mim. Você é da neve? Sim, eu sou da neve. Eu não posso chegar até aí onde você fica. Porque eu começo a passar mal. Eu não posso sair da neve de jeito nenhum. Os meus pais falaram que se eu saísse daqui, eu iria passar mal e acabar morrendo. Então, eu quero procurar alguma coisa para me poder, sabe, passear, para me poder chegar em alguns lugares novos, para me poder não ficar preso somente aqui na neve. É algo muito tedioso. Então, eu queria dar um jeito. Os meus pais falaram que tem algum lugar que é muito secreto. É a ponte. Ela divide dois miomas diferentes. E se você chegar lá, você vai ver um lago que é transformador. Ou você transforma em neve, ou você transforma em fogo. Então, eu tenho muita curiosidade de chegar lá. Olha, eu fiquei sabendo da mesma coisa. Eu fiquei sabendo que se eu entrasse lá, eu ficaria da neve. Então, que tal a gente fazer a expedição até lá? Ah, vamos? Então, vamos. Vamos. Olha, a gente tem que ir sempre pela bia. A gente não pode entrar muito no fogo e também não pode entrar muito na neve. Caso contrário, será o fim de nós dois. Vamos sempre ir por aqui. E vamos ficar de olho nos predadores. Olha, além da frente, já tem alguns mamutes. Vamos acabar com ele. A gente já vai testando os nossos poderes. Até este local misterioso. Eu quero logo chegar neste lado. Toma, seus mamutes. Morram. Aí, eu fiquei um pouco desnorteado. Vai, Gelinho. Ataca eles, Gelinho. Vai. Toma. Toma, seus mamutes. Nossa, Gelinho. Eles me jogaram pra bem longe. Ai. Bom. Olha. Eu tô bem atordoado, Gelinho. Me ajuda. Ai, ai. Não. Não mexa no meu amigo Gelinho, não. Deixa ele em paz. Boa, Gelinho. Caramba, você é muito forte. Você é muito mais forte do que eu. Ai, ai. Olha. Eu tô entrando demais pra neve, Gelinho. Ai, eu preciso descer. Ai, eu preciso descer. Aqui tá bom. Por aqui tá bom. A gente extrapolou muito, Gelinho. A gente desceu muito para... A gente subiu muito pra neve. Então, ó. Temos que prestar bastante atenção nisso, Gelinho. Vamos tomar o máximo de cuidado. Olha. Lá na frente está a ponte. Vai ser uma jornada, entanto, para nós dois. Mas eu espero que a gente consiga chegar lá a tempo. O objetivo deles era serem iguais. Poder andar um do lado do outro. E aonde um for, o outro ir também. Olha, talvez, se a gente for correndo muito rápido, talvez a gente chegue. Eu, obviamente, consigo me adaptar a temperaturas altas. Mas você, Gelinho, eu acho que você não consegue. Então, se a gente for muito, mas muito rápido, sem perder tempo, a gente consegue chegar lá. Eita, olha o tanto de lobos que tá vindo pra cá, Gelinho. Vamos atacar eles. Ai, se os lobos saiam daqui, deixa eu, meu amigo, em paz. Pelo amor de Deus. Deixa a gente em paz. Para de querer. Boa. Você, 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 gelou eles e eles estão congelados. Boa. Nossa. Eita, Valdi aqui. Cara, esse seu poder é muito, muito, muito eficaz. Você paralisa a vítima e só finalizar ela. Muito boa. Eu gostei. Então, voltando ao nosso objetivo. A gente tem que ir muito rápido. É. Então, vamos tentar fazer desse jeito, então. Vamos correr sem parar. Olha. Eu vou na frente. Eu não vou poder esperar você. Então, vamos. Ai, vai ser algo muito difícil pra mim. Ai, olha. Eu já estou começando a sentir algo diferente. Ai, eu vai, eu... Cara, vai ter que ir. A gente vai ter que ser muito rápido. Se eu derreter no meio do caminho, eu vou acabar ficando morto por aqui mesmo. Pior que esse sol tá muito quente. Ai. Eu não sei se foi uma boa ideia não, hein. Eu tô começando a ficar um pouco tonto. Tô começando a ficar um pouco desestabilizado. Mas eu não posso me distrair. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que chegar lá a tempo. Preciso de um amigo comigo. Pra andar junto comigo. Então, eu vou ter que abdicar disso tudo. Eu vou ter que ser muito forte. Pra aguentar chegar até esse lago. Vamos, vamos. Olha. Eita, eu acho que a gente errou o caminho. Não, não, não. Olha, a gente errou o caminho. Merda. Olha, a gente vai ter que pular aqui. Ou será pra gente ter ido pelo outro lado. Infelizmente, perdemos mais tempo, ué. Eu não sei o que será de mim. Ai. Eu tô começando a ficar tonto. Tô começando a ficar um pouco desnorteado. Olha isso. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Terei que ser forte o suficiente. Terei que ser rápido. Vamos, amigo. Vamos, meu amigo. Por favor. A gente tem que ser muito forte. E chegar lá a tempo. Ai. Essa não. Eu não sei nem o que esperar na minha frente. Mas eu espero que não tenha obstáculos muito fortes. Olha, vamos, vamos. Olha, a gente tá chegando. Ai, não. Que isso? Carnotaurus? Ai, não. Sai daqui, seu Carnotaurus. Vão embora, seus Carnotaurus. Vai, mãe. Morram, morram. Deixa a gente seguir em paz. Bom, amigo. Agora vamos. Vamos, vamos, vamos. O mais rápido possível. Deixa eles aí. Não precisa nem comer a carcaça deles. Lá a gente consegue encontrar mais alimentos. Mas nesse momento, a gente precisa focar no nosso principal objetivo. Que é chegar naquele lago e poder nos transformar. Vamos, olha. Já estamos chegando. Já consigo escutar o som da caída d'água. Graças a Deus. Finalmente conseguimos chegar a tempo. Eu acho que eu preciso tirar um cochilo. Eu acho que eu preciso me recompor. Descansar um pouco. Porque, sabe. Foi muito difícil. Ufa. Eu já consigo sentir a frieza de novo. Ai, finalmente chegamos. Ufa. Eu achei que eu não conseguiria. Sabe, eu vou logo dormir. Eu vou descansar um pouco. Tá bom, tá bom. É bom que você descansa um pouco. Eu vou aproveitar e entrar logo nesse lago. Eu vou me transformar, amigo. Ai, vamos. Ai, eu nunca fiz isso. Ai, como isso aqui é gelado. Eu tô sentindo alguma coisa estranha. Ai, não, não. Isso aqui é muito estranho. Meu Deus, não. Ai, é muito estranho. Ué. Eu já não tô sentindo nada. Olha a minha cor. Eu já mudei. Olha. Eu não sinto nada no frio. Nossa. Eu me transformei, amigo. Eu me transformei. Acorde. Acorde para você ver a minha transformação. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Nossa. Olha, você ficou igual a mim. Ai, eu ainda não estou 100%. Ai. Eu tô me sentindo um pouco mal. Mas eu fiquei muito feliz em ver você igual a mim. Vamos andar um pouco juntos. Ah. Agora a gente pode ficar aqui tranquilamente. Olha só. Agora sim ficou muito bom. Mas eu não tô me sentindo muito legal, amigo. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Eu tô um pouco enjoado. Minha cabeça dói muito. Minha cabeça roda tudo. Eita, olha. Tem alguns jaguars por ali. Espero que ele não venha. Pra querer arrumar com o fogo. A gente ensina aqui. Já tá perto. Toma. Sai daqui, jaguá. Sai daqui, jaguá. Ai. Não, não, não. Espero que fique tudo bem. Ah, já veio outro. Não. Sai daqui. Ai, eu tô fraco. Eu tô fraco, amigo. Eu tô muito fraco. Ah, eu não sei não. Eu acho que não foi uma boa ideia ter passado por isso tudo. Eu passei muito mal durante essa nossa travessia. E a gente ainda nem chegou na ponte. Eu não sei se eu vou ficar bem. Mas, olha. Se nada ocorrer como a gente planejou. Lembra sempre de mim, tá bom? Lembra sempre de mim. Eu espero que fique tudo bem. E eu possa fazer mais essas aventuras com você. Eu vou me deitar um pouco por aqui. Ai, eu não tô muito bem. Amigo, lembre sempre de mim, por favor. Lembre sempre de mim. Ai. Não, não, não. Não, amigo. Vai ficar tudo bem. Olha. Não. Calma, calma. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Olha. Eu preciso. Será que eu preciso pegar um pouco de comida pra você? Eu acho que sim, hein? Essa toda. Toda essa jornada que a gente fez. A gente não comeu nada. Deixamos todas as carcaças para trás. Talvez. Se a gente pegar um pouco de comida. Vai ficar tudo bem. Eu vou buscar um pouco de comida para o meu amigo. E vai ficar tudo bem. Eu posso fazer. Vamos lá. Vamos lá.